Me queres como amigo Enxugo o pranto E deixo o amor te iluminar Sob meu manto Te liberta desse medo Me faz teu segredo, eu te faço sonhar É tão fácil ser feliz Se encontrar Não se perca pelas ruas Ruas vazias sem nada pra dar Sigo o velho ditado que diz Ser feliz é saber se entregar Te quero amiga pra ser teu escravo e senhor Te quero amiga, te quero amante e amor Te quero amiga, pra ser teu escravo e senhor Te quero amiga, te quero amante e amor Eu sou o teu caminho Pra que espanto Se tenho tudo pra te dar Te quero tanto Acorda e vem comigo Enxugo o pranto E deixo o amor te iluminar Sob meu manto Te liberta desse medo Me faz teu segredo, eu te faço sonhar É tão fácil ser feliz É tão fácil ser feliz Se encontrar Não se perca pelas ruas Ruas vazias sem nada pra dar Sigo o velho ditado que diz Ser feliz é saber se entregar Te quero amiga, pra ser teu escravo e senhor Te quero amiga, te quero amante e amor Te quero amiga, pra ser teu escravo e senhor Te quero amiga, te quero amante e amor Te quero amiga, pra ser teu escravo e senhor Te quero amiga, te quero amante, amor Te quero amiga, pra ser teu esposa